A CIDADE NO BRASIL Beleza, vamos colocar essas coisas aqui no caminhão. Ninguém toca nisso aqui. Tem o meu leite e pêssegos dentro. Leite? Nos últimos anos, a gente pegou muitas cobras pítricas. Vem cá, bonitona! E a população animal tá começando a se recuperar. Mas ultimamente, parece que a gente tá fazendo o jogo da topeira. Peguei! Pra cada uma que a gente pega... Pegamos! Mais duas brotam do pão. Estão se reproduzindo mais rápido do que a gente consegue pegar. Olha, como é grossa! Isso quer dizer que a gente tem que dobrar o trabalho. Pega, pega, pega! E as cobras estão se espalhando. Peguei mais um, gente. Jay. O quê? O capitão tá esperando a gente lá pela 5. A gente tá indo pro Lago Kissimmee, visitar o meu velho amigo capitão Steve. Ele disse que tem uma cobra píton na propriedade dele, que tá comendo porcos. Tá chocado que uma píton consegue comer um porco? Claro que não. As píton podem estender as mandíbulas quatro vezes o tamanho delas. E comem qualquer coisa que tenha pulso. Daí apertam as presas até que o coração delas pare de bater. E se a cobra píton é bem grande, pode comer qualquer coisa. Mas, queridão, eu tinha que garantir que o capitão Steve não tivesse certo. Porque se os pitons já tão vivendo tão pro norte assim, isso não se limita mais ao Flórida. É uma emergência nacional. Ô Tom, pra que cadeira? É, mas as cadeiras vão. A gente nem vai ter tempo pra sentar. É, mas elas vão. Eu amo a minha equipe, mas esse não é o típico emprego das 9 às 5. Isso aqui é um trabalho pra homem bruto mesmo. E o velho Tom, ele é como um leão marinho ou um urso. Ele gosta de poupar a energia dele. Ô, você pegou as cadeiras? Peguei. Tá bom. Isso me deixa doida. Ô Tom. O quê? As luzes. Ah, mas não mesmo. Eu preciso ir aqui. Mas quer saber? Ele é um sobrevivencialista de verdade. E se a gente ficar num aperto, é ele quem vai salvar o nosso coro. Aqui fica a propriedade do capitão Steve. Aqui é onde fica a rampa do barco. Nós vamos colocar os barcos aqui direto na água. E vamos subir o rio até lá. Então a gente vai lá caçar cobras, só que ninguém investigou isso antes. A gente tem mais de 300 mil cobras pitons aqui no Everglades. Mas só teve 7 capturas nos últimos 13 anos tão ao norte assim. Certo. E a gente vai faturar com isso ou não? É, na verdade... Você salvaria sua filha se ela estivesse sendo comida por much boy? Ah, tá bom, tá bom. A gente vai salvar o porco. A Britney. Essa menina, ela é de outra geração. Esses milênios, queridão, estão tentando transformar porco em animal de estimação. É mesmo estranho pra mim. Eu não entendo mesmo. Mas ela gosta de computadores sofisticados, tecnologias, essas coisas que eu não entendo. E eu tô sabendo que essas ferramentas estão aí pra ajudar a gente a caçar. Muito bem, pessoal. Vamos prender os barcos. Saindo com a carruagem. É naquela direção. Tô vendo. Não passa de uma banheirona. No ano passado, eu era novata. Mas esse ano, eu tenho alguns truques na manga. Eu tô mais experiente e pronta pra arrasar. Não! Ai! O Jay acabou de cair. Vem pra cá! O Jay é o coração da nossa equipe. Sempre que a gente tá com ele, não precisa do Google Maps. Ele é o nosso próprio GPS. É o meu melhor amigo. Além da Riley, claro. Mas ela tá ficando velha, desacelerando. Não tá mais caçando muito com a gente. Mas olha, pelo menos a gente tem o Jay e o Gary, que trouxeram sua nova cadela de caça, a Scout. E aí, queridão? Fala aí, capitão. É muito bom ver vocês. Vocês estão bem? Há uma semana e meia, eu tava saindo de casa e tinha uma cobra enorme. De uns três metros. Pra mim era enorme. Corri de volta pra casa pra pegar a minha arma. E quando eu voltei, tinha sumido. Agora, uma semana depois, o meu porco sumiu. Sem marcas de luta, sem sangue. Espera, tava num cercado. É, ele tava num cercado. Era grande? Tinha uns 14 quilos. E tinha um belo lombo. Mas seis meses estaria perfeito pra comer. Eu tenho um netinho que brinca aqui fora. E você vira as costas e a gente vê na TV que elas comem gente. Um aldeão da Indonésia foi engolido por uma cobra-biton gigante. O corpo inteiro de um homem foi tirado de uma cobra-biton de sétima. Eu acho difícil de acreditar que haveria uma tão longe assim. Pode ser uma que escapou ou foi solta, mas temos que descobrir se é uma população reprodutora ou não. É, com certeza. Espero que seja só uma cobra desgarrada. Tudo começa com aquela única cobra que põe ovos no pântano. E em três meses, uma cobra vira 101 cobras. Em três anos, são 5 mil cobras. A população simplesmente explode. E na cerca tem um buraco redondo grande e parece que uma coisa deslizou através dele. A gente tem que vasculhar o lugar todo. Tom, eu quero que você vá pro sul. Vamos trabalhar nessa margem. Brittany, você vai pro norte. Jay, quero que você circule por esse pântano. E Gary, tá vendo aquela crista lá em cima? Tô vendo, sim. Quero que você vá lá pra cima e veja se enxerga a cobra lá de cima, tá bom? Tá bom. Fechou. Beleza. Mostra aí onde é. Tá legal. Os pitons podem estar em qualquer lugar dessa área. Ou podem encontrar comida e surpreender as presas. Então, a gente vai se espalhar pra cobrir toda essa área. Pra ter a melhor chance de achar essa cobra. Além disso, os pitons caçam à noite. Vamos esperar até o sol se pôr pra descobrir o que tem por aqui. Tá aqui em algum lugar, Dusty. Ao longo dessa cerca. É ali. Ali. Olha só. Tá vendo? Droga. Eu tô dizendo. Não tem marcas de pés. A barriga deve ter uns oito centímetros de largura. Ela deve ter de dois a três metros de comprimento. Nunca pensei que veria uma coisa tão grande assim no norte. Tá seguindo naquela direção. Isso é ruim, muito ruim, queridão. Ei, estão com o rádio ligado? Opa. Uma cobra enorme passou por aqui. O rastro é fresco. Vai ter por volta de três metros. Fiquem de olhos abertos aí. Que doido. Uma cobra piton de três metros nessa área é novidade. Os sete avistamentos na área do lago Kissimmee não acho que foram de cobras tão grandes. Interessante isso. Tem aranhas enormes. Dá pra ver que essas aranhas são só... Outra coisa aqui do pântano tentando ser o predador. Tem esses insetos presos na teia. Elas ganham vida à noite e se alimentam de suas presas. Elas estão tentando acasalar. Dá pra ver os ninhos de ovos delas aqui. É muito lindo ver o círculo completo da vida aqui. É aqui que elas põem os ovos. Bem no meio da folha. Aqui, ó. Vai ter um monte de aranha bebê em algumas semanas. É incrível como o pântano ganha vida à noite. Todos os diferentes sistemas ecológicos começam a se alimentar, ganhar vida. Não são só as cobras pitons. Dá pra ver como todos os animais reagem da mesma maneira. Cuidado onde pise. É difícil andar aqui. À noite é uma criança. Estão ouvindo isso? Estão ouvindo as rãs? Conseguem ouvir? Elas são tipo uma barra de chocolate pra uma cobra piton. É, tem vida selvagem. Tem fonte de alimento. É possível que exista uma cobra piton da Birmania se escondendo aqui. Eu não duvido. Ouviu isso? Ouviu isso? E aí